E aí 0 agora é metido aqui agora é metido aqui e nada aqui 0 e outra aqui aqui se o líquido estiver pesado aqui isto é pendurado já está a ir da outra vez mandou o arrolho fora tem 100 gramas de fermento tem 2 kg de açúcar tem 3 litros de água e 3 dias de fermentação agora posto nas garrafas e isto está a dar resultado? então é o que me dá claro resultado é isto isto é que me tem dado a dar resultado todos os dias a apanhar lá uma caixa delas a vez para a asiática ainda nem lhe matou lá a colmeia então já lá estão umas 4 ou 5 mortas já foram elas que as mataram vamos ver isto está aqui e está claro tenho lá a caixa claveira e fica a fermentar 10 dias 3 dias 3 dias quantas é que já apanhou? com as armadilhas? as outras eram umas 17 estas estão aqui umas 30 mas já estive a contar um dia destes um dia destes todos os dias lá caia alguma é? todos os dias já lá estão olha abre isto cada uma são bem maiores do que as outras vulgares mas muito já levou alguma picadela de alguma ou não? não tens-me livre então isto deve ser a mesma picadela de uma das pequeninas dizem que só uma não faz mal que incha mas não há perigo mas só duas que isso aí já temos de tomar logo precaução rápida que é mais forte não é? olha para isto olha elas aqui agarrar umas às outras já viste? hum? é